e olha só galera hoje vou estar apresentando para vocês aqui a mauricinha conhecida também como tiririca tá aqui ó essa plantinha que em rama e nesse ramo tem vários espinhos ó tem vários espinhos que quando pega na pele dói muito aqui ó essa plantinha que se move ela se fecha só foi esse cara se caso ela for tocada quer ver ó toca aqui ó aí observe que ela fechou hora se fecha se tocar ela se fecha olha só viu se fecha quem nunca brincou disso aqui na sua infância assim ó fecha a porta que sua mãe morreu fecha a porta que sua mãe morreu e serve que ela se fecha entendeu ao tocar ela se fecha automaticamente ela se fecha automaticamente ela se fecha isso aqui é conhecido como mauricinha e aí e aí e aí